Já estamos de volta com o seu estilo de vida e antes de encerrarmos o nosso programa de bem-estar e saúde, eu gostaria de mandar um beijo especial para o Lucas, o nosso telespectador da segunda pergunta, ele que está no bairro Ouro Verde. Lucas, muito obrigada pela sua pergunta, pela sua participação de hoje, ele que é estudante do curso de Odontologia, participando aqui e interagindo com a nossa produção, esperamos aí, é claro que temos esclarecido a sua dúvida, lembrando que você pode também, de casa aí, você que está participando do nosso programa, nos assistindo nesse momento, através do AmazonSat, no canal aberto ou então no canal fechado e também pela internet, pode fazer como o Lucas, mandando para a gente a sua participação, as suas perguntas. Você tem várias opções, lembrando aqui para você de casa, nosso Facebook, facebook.com barra Estilo Vida, lá você deixa as suas dicas, críticas, comentários, sugestões de matérias, entrevistas e muito mais, além de nos assistir na íntegra ao vivo pelo link AmazonSat ao vivo no Facebook. E também temos outro canal de comunicação, é através do nosso Instagram, Lá você acompanha as dicas de beleza, de saúde, bem-estar, fitness, alimentação e muito mais diariamente, além de acompanhar o que está acontecendo aqui nos nossos bastidores do programa ao vivo Estilo de Vida. Lembrando que você pode mandar as suas perguntas também através do Instagram. E olha só, temos SMS ou WhatsApp através do número 92, código de Manaus, 811-452. Então, muito obrigada pela participação de vocês, pelo carinho de vocês. A gente volta amanhã, quinta-feira. Um grande beijo e fiquem com Deus. Tchau! Você assistiu Estilo de Vida, oferecimento Oncoclean. Os melhores exames e tratamentos oncológicos você faz aqui. Tchau! 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 Tchau!